Um homem foi detido pela Polícia Judiciária por violar a própria filha no Seixal. Ao longo de mais de um ano, a criança de 11 anos foi abusada sexualmente. Aproveitava a ausência da mãe na casa para, segundo a investigação da Polícia Judiciária, desde junho de 2020, abusar sexualmente da própria filha, menor de idade. Atualmente com 11 anos, a menina foi violada um número indeterminado de vezes ao longo do último ano e meio na residência onde os três viviam no Seixal. O pai ameaçava a filha e agredia a chapada quando a menina rejeitava aceder aos desejos. Era assim, de forma violenta e aterradora, que o homem impunha o apetite sexual. O caso chegou à Polícia Judiciária de Setúbal, que investigou as suspeitas e perante os fortes indícios dos crimes, deteve o homem de 40 anos. Perante o tribunal, o juiz determinou que o suspeito de vários crimes de abuso sexual de criança agravado ficasse em prisão preventiva até ao julgamento.